Música Quem entra aqui se sente como se estivesse em um supermercado. Um mix de mais de 5 mil produtos que enchem os olhos dos clientes. Aqui se encontra de tudo para quem lida com química. Desde as chamadas sacarias, onde estão os produtos químicos propriamente ditos, até os acessórios necessários, como as vidrarias e também as embalagens, recipientes, tudo. Os clientes são os mais diversos, desde professores e estudantes universitários que trabalham com precisão os mais diferentes elementos, até artistas, artesãos, consumidores e curiosos que também querem fazer as suas misturas. Além da matéria-prima, é importante também o cliente saber que para ele trabalhar com essa matéria-prima química, tem alguns cuidados que ele precisa se atentar. Então a gente informa, olha, esse produto ele é corrosivo ou ele é inflamável, então para a sua segurança é melhor que você também adquira o equipamento de proteção individual, e que no seu manuseio você também adquira os utensílios necessários para você manusear essa matéria-prima química com segurança. Uma história de dedicação e paixão pela química. Ingrid, a fundadora da empresa, já tinha uma indústria química e percebeu a grande demanda por parte do consumidor final. A cloroquímica nasceu de uma demanda de mercado. Foi identificada essa demanda junto da nossa outra empresa, que é a distribuidora industrial paranaense, onde os clientes solicitavam muito matérias-primas em pequenas quantidades. Para que a gente conseguisse atender esse mercado, a gente criou essa estrutura com produtos químicos, com vidrarias, com material de laboratório, com embalagens, para que o cliente pudesse fazer os seus produtos em casa, como um artesanato, ou então uma universidade que precisa de produtos químicos, o próprio aluno que precisa de produtos químicos. E qualquer pessoa que se sentisse interessado ou que tivesse necessidade de um produto químico de qualidade em um local de fácil acesso. E os resultados foram tão animadores que a loja já mudou de endereço para poder crescer. E vem mais crescimento por aí. Depois de muito planejamento, a ideia agora é investir na criação de franquias. Como é um mercado crescente, a gente nota que as pessoas precisam cada vez mais desse tipo de produto químico disponível. Então, o nosso projeto é criar franquia para o nosso negócio. E acredito que já em dois anos a gente vai estar nesse mercado de uma forma mais abrangente em todo o país. Uma das coisas curiosas deste mercado de produtos químicos é que a recessão da economia acaba aquecendo o negócio aqui. Isso acontece, por exemplo, por causa dos artesãos e empreendedores que produzem perfumes, odorizadores, velas e até cosméticos. E também por causa do próprio consumidor final, que passa a produzir em casa seus próprios produtos de higiene e limpeza. E a gente orienta sempre essas pessoas que elas não façam o seu produto de qualquer maneira. A gente dá orientação técnica para que ele saiba o que ele está fazendo, para que ele não se prejudique a ele ou a outras pessoas. Mesmo porque, para ele vender ou dar esse produto para alguém, ele precisa estar enquadrado de acordo com a legislação sanitária. O mercado está aquecido e animador, mas mexer com química não é brincadeira. É preciso todo o cuidado com segurança, além de obedecer a uma legislação rigorosa. Por isso, aqui, a preocupação com a informação do cliente é rígida. A equipe de atendentes é capacitada para orientar o cliente de forma didática. Essa é uma das partes mais importantes do que a gente faz, além da qualidade do material que a gente oferece. É aproximar as pessoas da gente. Fazer com que eles entendam um pouco melhor aquilo que eles vieram buscar. Às vezes eles vêm buscar alguma coisa sem ter um conhecimento sobre aquilo. A gente tenta ampliar o conhecimento deles nesse sentido. Esse mercado é um mercado crescente. O nosso modelo de mercado é um modelo totalmente diferente do que existe no Brasil. A gente não tem nada parecido. A gente não tem nada parecido.